Foi reconhecida hoje a situação de emergência em mais 106 municípios da Bahia por causa da estiagem. Até o dia 25 de agosto, outros 51 municípios baianos já estavam em situação de emergência também por conta da seca. Essas localidades vão receber de forma obrigatória recursos para assistência às vítimas e o restabelecimento de serviços essenciais, o que inclui a aquisição de cestas básicas e medicamentos.